Ele é o Deus que nos faz voar alto como a águia, que nos faz andar sobre as águas, o Deus que tem sempre para nós uma glória maior. Ele é o Deus que nos desafia e nos faz enfrentar os nossos medos. O Deus que nos levanta e nos faz seguir em frente, rumo ao outro lado. Foram 11 anos de montanhas vencidas, seguindo o caminho, correndo a corrida proposta. Vidas foram alcançadas pela palavra pregada e serviu de combustível para poder continuar. Apesar da grande nuvem parada na avenida que abrigava obstáculos que insistiam em tentar derrubar, cada um deles foram vencidos. E com olhares na promessa que tudo iria mudar. A largada foi dada. Aprovados nos testes e, então, uma ordem. Vá! Lidamos com emoções, sentimentos e o medo do desconhecido. E com aquele vá, veio também o levante-se. Encare os seus medos e vá além. Vá! Serei contigo. Avance. Enfrente. E terá a recompensa. Preparado? Corra! Intrapasse os limites. Intrapasse os limites. Esteja pronto. Pois chegou a hora de viver uma glória maior.